Aqui é Missy Garden Um gigante que acordou e dormiu, chamado Brasil, quer viver em paz Eu, dois passos pra frente, logo na sequência 10 passos pra trás E tem mais, esse rapaz procurou abraçar a imagem da tela Não é possível que o milhão da avenida é o mesmo milhão que assista na vela Nós fomos pra rua, em plena luz da lua Unidos porque chega, de cada um na sua Estávamos com a mão no troféu e deixamos escapar o primeiro lugar E agora molhou porque nesse intervalo quem tinha parado voltou a roubar Será que temos que ir pra rua só quando acontece a corrupção? Quando falta médico no hospital, só quando eles votam o nosso infusão? Então tudo tá feito, fazer valer cada noite perdida, bandeira estendida e cada borrachata Mas eu sei que o povo brasileiro é sempre guerreiro e já vai levantar Porque nós temos sede de vingança e se sua bomba não pode expressar Falta ética na política no país do carnaval Aproveita e já joga granada pra ver se o efeito é mesmo de moral O gigante acordou, mas acho que ele tirou uma soneca O dinheiro do povo é o povo que usa? Ou será que já voltou pra cueca? Eu te garanto, não tô mais tranquilo, então vem da nação como uma ameaça Só que apenas com telefonema eles vão abrir temporada de caça Da rua nós vamos pra urna, depois nós iremos pra rua de novo Que é pra cobrar de quem ganhou na urna o que foi proposto para o nosso povo A creche que não construiu, buraco na rua que ainda não sumiu Criminalidade não diminuviu, e os royalties no que repetiu? Mas vamos parar pra pensar um segundo em tudo aquilo que já foi citado Promessa atrás de promessa, o povo tem peça de ser amparado Explorado, enganado, disse estamos saturados Gente da gente sofrendo e o povo gemendo e sendo exterminado E a ida pra rua foi bem eficaz, mas não pode deixar ser só momentânea Parece que o Brasil é um jovem rapaz que tá precisando ter aula calcânia Vamos lá, avante, gigante, a luta é constante Não pare nesse instante, só siga Aqui é Miss Gardain Um gigante que acordou e dormiu, chamado Brasil, quer viver em paz Eu, dois passos pra frente, logo na sequência dá espaço pra trás E tem mais, esse rapaz procurou abraçar a imagem da tela Não é possível que o milhão da avenida é o mesmo milhão que assiste a novela E nós fomos pra rua, em plena luz da lua Unidos porque chega, de cada um na sua Estávamos com a mão no troféu e deixamos escapar o primeiro lugar E agora molhou porque nesse intervalo quem tinha parado voltou a roubar Será que temos que ir pra rua só quando acontece a corrupção? Quando falta médico no hospital, só quando eles lotam o nosso fusão? Estamos perdendo tempo aí no seu sofá esperando a melhora Pois tudo isso ainda tá acontecendo e o momento da gente ir pra rua é agora Eu sei que é difícil estará, eu sei também que é mais fácil falar No dia a dia puxado de tampo, dever te chamando pra manifestar Vocês também estão cientes que a gente pode resolver a parada E fazer valer cada noite que eu...